Retirada de kits da Ayrton Senna Race Day. Mais uma, hein, Marcão? Mais uma, mais uma. Quantas vezes você já veio na Ayrton Senna Race Day? Acho que é umas três, pelo menos. Faz tempo, né? Que a gente sempre vem. Faz muito tempo. Dessa vez você vai correr o quê aí? Ou no 5K. 5K. Eu gosto de largar no calor. 9 e meia da manhã. 9 e meia da manhã. Eu estou no 10K, menino Bob está no 21. E viemos aqui na Ace. Loja nova da Ace, né? Tá bonito, hein? Loja nova da Ace aqui no Shopping Ibirapuera. Pessoal já fazendo aqui umas filmagens. Um dia a gente chega nesse nível, Marcão. Um dia. Vamos chegar. Um dia vamos ter. Olha aqui o pessoal já chegando, beleza, hein, meu? Tudo bom, não? Onde que eu pego os kits aqui? Vem cá, acompanha a gente. É pra cá, pra cá? Já pegando aí? Estou tudo em ordem aí? Foram bem atendidos ali? Aí sim, aí, ó. E aí, já falta muito kit ainda pra vocês entregar? Ah, já tá acabando. Vamos te bater 9 mil. 9 mil. São quantos ainda, Pa? Agora falta mil. Sem mais exata, é 1.056. 1.056? Tá aí a precisão. Deve trabalhar na área de estatística aqui das entregas dos kits. Que eu tô tentando vender o kit da Rê, posso... Você quer comprar, não? Compre aí, né? Leva embora. Não, não tem que ir lá, a gente ia aguentar ela lá. Tô cansada. Acompanha o canal, quem chegou aqui falando que já assistiu o vídeo que a gente postou ontem à noite. É isso. Não faz nem 12 horas que o vídeo tá no ar e já assistiu. A gente vive disso. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado. E agora cheguei aqui no Intercity. Esse aqui é o da Faria Lima. Fica do lado do Parque do Povo. Provas aí que largam aqui do Parque do Povo. Ótima localização. Dá pra ir andando aqui pro Parque do Povo. Tem essa opção desse Intercity com cupom de desconto. Mania de corrida. Vou mostrar o quarto pra vocês. Oxi. Já tem gente aqui? Isso é da F. Nossa, já tá de Aitocena? Já vai correr, já? Já tô pronta. Com vocês agora o Intercity Faria Lima. Tchau. 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 Bom dia. Bom dia. Quase tudo pronto aqui pra gente ir para Ayrton Senna Race Day. Tchau. 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 meu sangue, corra como o vento, nasce, hein? E todo esse material aqui eu vi disponível lá na loja da ASICS, lá do Shopping Brapoera, que também vai estar no site, vai estar, e só que são edições limitadas, né? Pra gente nunca esquecer do legado, né? 30 anos aí que o Ayrton Senna nos deixou. Obrigado, ASICS, obrigado, Instituto Ayrton Senna aí pelo presente, já vou estrear hoje, bora lá. Já estamos aqui na Ayrton Senna Race Day, tem muita gente aqui pra largar, a prova vai ter 5km, 10km, 21km, agora de manhã 6h30, vai largar o 21km e o 10km e aí às 9h30 o Marcão vai fazer o 5km e vamos ver aqui como é que vai estar a largar, tudo jóia? E aí rapaziada? E aí, tudo bom? Bom, vamos correr o que aí? 10km, estamos jóia, já achei um pacer aqui então, vai ver. Olá pastel! E aí? Aê! E aqui a larga, vai Corinthians! Toda essa parte aqui do acesso à largada, ficam aqui os box e a gente vai acompanhar agora os 10km. Ó, a gente tá participando da ativação aqui da ASICS aqui no evento E aí, olha o câmera, mãe Tá alongando e a gente... Ó, Rê, vai, puxa o educativo com ele lá, vai lá Puxa o educativo aí, ó Quem diria... Esse ano nós inovamos Ah, é verdade! Nova temporada aí, ó É o Bob Marley, é o Bob Marley Ó, tô aqui com a Priscila Falou que vai estrear hoje uma prova, primeira vez numa corrida numa prova oficial de 10km Escorreu uma bela prova, né? Importante pra você? Sim, muito importante Você gosta do Ayrton Senna? Gosto, gosto Tem esse simbolismo, então Da garra ali, da velocidade É uma corrida especial Sim Chegando eu pro autódromo Pra correr Ayrton Senna 21km Que vai virar 22km Que eu já vim correndo lá De não sei aonde 5 minutos pra largada Agora deu tempo Senna nos braços do povo Uma imagem inédita Na Porto Ayrton Acabamos de nos encontrar na Maratona de Porto Ayrton Quantas horas você fez lá? 3,9 3,9 Já está aqui 2 dias 3 dias depois Então você vai fazer o 21, né? 21, né? E hoje é pra treinar subida Você falou? Na subida Quatro piques na subida e final É tirinho na subida Pra você ver aqui A chegada já é na subida Já é na subida, né? Achei aqui um que vai no 21 Como é que tá aí? Tá preparado? Preparado Já correu aqui no Interlagos? Primeira vez Primeira vez Como é que tá a emoção aí De correr no lugar Onde Ayrton Senna Já ganhou aqui também Teve uma vitória histórica, né? Naquele ano Que a galera invadiu E hoje você tá aqui No mesmo lugar que ele passou Como é que é aí? Descritível, hein? É? Emoção muito grande Vai chegar mais rápido Que Ayrton Senna ou não? Tentar Não deixa acabar a gasolina, hein? Olha aí, ó Crescemos na vida Que agora temos filmmaker aí, ó Ó, vai filmar pra nós Filmando já aqui, ó Parece que tem gente, hein? Deu tempo Chegamos E aí Aplausos O cara que tá fazendo o job vai ter que ganhar um adicional, adicional pra ele ser feriado e por ter que correr junto, ó. E tá dando tiro ainda, ó. Olha, tá mais rápido que aí torcendo esse aí, viu? Dani, por que você tá acelerando? Eu vou no autódromo. O pessoal faz no autódromo. Eu só quero saber de seu safety car aqui. Vou acelerar nada não. Porque já tá chegando a subida. Quando o Senna correr aqui, qualquer outro piloto que corre aqui precisa pra tentar ganhar a corrida ou ficar... Ou ser o mais rápido possível. Fazer muito bem as tangências. E isso vale também pra nós corredores, porque a pista de Interlagos, ela é muito larga. Então, se você for correndo por fora, igual a galera ali tá fazendo, você vai fazer 22, 23 quilômetros. Bora, Silvio! Bora! Vamos lá, vamos lá! Terminando a reta oposta aqui. Ela vem numa descida, e aí começa a dar uma subidinha aqui. Acabou a gasolina do meu carro. Vamos morrer aqui, já morri. Vamos morrer! Olha quem tá aqui, hein? Eee! Bora, Isa! Vamos! Tá muito charmosa, viu? Tá muito penelope charmosa aí. Bom dia! Ajuda nós! Olhando pela televisão, às vezes a gente não tem tanta noção de como é diferente a altura aqui dentro do autódromo. É bem acima. O que significa que a gente vai ter que subir. Eu tô falando na televisão, às vezes não dá pra perceber. Eu tô dizendo que eu tô percebendo, né? Porque vocês estão vendo pela televisão também. Quem diz que é alto? Eu tô vendo igualzinho na TV. Pois é, né? O bestalhado. Pra quem nunca correu aqui em Terlagos, essa é o que há. Que é a última subida, que cai na reta principal, na reta de chegada. E é uma subida bem íngreme. Que a gente tem que ir na cadência alta ou até andar, né? Se for o caso. Mas, ó, como o câmera está super animada, nós estamos acompanhando o peixe, né? O carinha dele já tá sofrendo. Mas tá em forma, tá em forma. Próxima vai ser a maratona que ele vai correr. Tinha uma subidinha lá atrás. A gente deu uma de safety car. E foi devagarzinho. Tivemos que caminhar. É puxado. Vamos ter que passar nos boxes lá, trocar o pneu. No caso aqui, o joelho. Vamos, Marcelo. Vamos. Queita, porra. Puxa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos com a reta. Vamos, câmera. Vamos. Vamos lá. Vai, câmera. Bora lá. Bora, irmão. Valeu. Bora. Bora. Terminando a primeira volta, de quatro voltas, 42 minutos e 50 minutos, 5K e 3K, porque o que eu planejei tá bom. Deixa eu contar aqui a minha história com o Ayrton Senna, porque acho que todo mundo tem a sua história, né? No ano que ele faleceu e quando a gente cai a ficha agora que já faz 30 anos, é um negócio muito louco de quanto a vida passa e a gente precisa curtir nossos momentos. Mas no dia do acidente, era uma época que, domingo de manhã, as pessoas tinham o costume de estar sempre sabendo, sempre informado sobre a Fórmula 1 e muito pra acompanhar a carreira do Ayrton Senna e da ideia do esporte. Por acaso, nesse dia, a gente tava num campeonato de futebol de areia, cara. Jogava lá no clube, lá no Corinthians. Durante o jogo, tava jogando, chegou um amigo do outro time que ia jogar, avisando que o Senna tinha sofrido um acidente. Aí, perguntando, ah, mas tá bem? Ah, parece que tá normal. E aí, todo mundo continuou o jogo. Até que veio um outro amigo, falando que ele tinha ido pro hospital e tinham detectado a morte cerebral. Pra vocês terem ideia, a noção do que era o Ayrton Senna naquela época, o campeonato parou, todo mundo foi embora, todo mundo foi pra casa acompanhar o desenrolar da situação. Eu cheguei em casa, meu pai e minha mãe já estavam emocionados, porque as respostas do hospital já não eram as melhores, né? Que com a morte cerebral, não tinha muito o que fazer, era questão de esperar, de ligar a máquina, enfim, essas coisas técnicas, mas que era irreversível essa palavra. Tinha 14 pra 15 anos e isso é muito fresco na minha memória e tenho certeza que todo mundo que é dessa época lembra com essa riqueza de detalhes que eu tô contando aqui. E depois, quando o corpo dele veio pro Brasil e chegou no aeroporto de Guarulhos, eu sou ali da Zona Leste, eu estudava ali na Zona Leste, quando confirmou que o corpo tinha chegado em Guarulhos, as aulas foram suspensas, todo mundo saiu da escola e a gente ficou liberado pra ir lá pra Marginal, acompanhar o cortejo do corpo dele. Foi o dia que eu mais vi helicóptero no céu, acompanhando assim, parecia uma nuvem, helicópteros do mundo todo, filmando o cortejo. Senna Eterno é um cara que, 30 anos depois, tá aqui inspirando outras gerações que nem viram ele correr, mas acho que ele deve ter deixado, deve não, certamente ele deixou um legado incrível pra todos nós. Valeu, Ayrton Senna! Ai, eu nunca estive tão feliz de passar aqui nessa placa dos 10. Você pensa no Bob? O Bob tá no 21! Tem 21, pelo menos. Ayrton que ganhou nessa pista, com apenas a sexta marcha, fazendo um esforço desumano, sobre-humano. Esforço desumano, hein? Que louco. Ele tinha a sexta marcha. E eu vou tentar ganhar, vou tentar chegar, porque ganhar, não vou. Mas pra mim é um ganho, só com a meia marcha. É um make it off, é um make it off, é um make it off. E aí? Beleza, irmão? Te conheço, hein? É nóis. É, pega a tatuagem, olha. Aí. Show. Olha quem que eu encontrei aqui, a mulher faz maratona, e depois vem correr aqui essa subida tudo, como é que faz? Tem que treinar, né? Não tem segredo, né? Faz educativo. Não, educativo não, pelo amor de Deus. Eu te falar, meu irmão. Formiga, nosso amigo aqui, estamos aqui na última subida. É mais fácil subir de carro aqui, né, Formiga? Muito mais fácil. Mais fácil subir de carro, de Fórmula 1. Vamos estar chegando. Apesar que o Senna subiu isso aqui só com a sexta marcha, hein? Não brinca, não brinca não. Eu chego a choro se eu ouvir isso, viu? Com duas marchas, o cara conseguiu. Com duas marchas, segurou uma prova extremamente técnica. O piloto fazia diferença, hein, parceiro? Pois é, né? Era no braço, não era no braço. Era o talento do piloto. Saudades, né? Ah, falou. Bom dia, ó, o staff é animado aí, ó. Obrigada. Staff é animando o pessoal, o pessoal dá uma quebradinha aqui, ó. Capota da subida. Além de ser subida, o que que tem junto com a subida aí? Tem inclinação no chão, ó. Não sei se dá pra ver. Tem um fator também, ó. Você tá vendo esses risquinhos do chão aqui, ó? Segura a placa. Ele segura a gente de correr só por isso que a gente não tá correndo rápido, não é, Dani? Só tá com o tênis, né? É, que senão eu estaria correndo super rápido. Mas tem esse aqui pra segurar a nossa velocidade, que a gente tá muito rápido. Aham, sim. Tudo certo aí? Cansou na subidinha? A alma voltando. Cansaram aí? Estran, estran, estran. Os caras na Fórmula 1 sobem rapidão. Então, 10 km e 21, deu 57 minutos. Tá bom, com tanto de piramba, acho que deu certo. O pessoal chegando aí, ó. E aí, deu tudo certo a subidinha, tranquilo? Tá? É mais fácil subir de carro de Fórmula 1. Melhor, melhor, né? Melhor, melhor. Já temos a medalha. E agora tá faltando o quê? Banana. Banana. Olha, tá até maçã. Maçã, maçã, maçã. Maçã. Vai com mim. Cerveja, cerveja. Cerveja, cerveja, cerveja. A dona com cerveja. As malas. Ana Clara, olha o papai aqui, ó. Você sempre me vê na TV, agora você vai ver o papai. Ai, que susto. Mostra a medalha pra Ana Clara aí, ó. A medalha aqui, ó. Manda um beijo pra filha aí, ó. A Clarinha, a Erika, a patroa aí, beijão, beijão. Eu encontrei com ele, já. Aí, ó. Você vai levar ela onde? Lá no... Ai, 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 no mania. Olha quem pegou o troféu. A gente não quer nem saber de você que você não pega troféu. Só quero saber da Lerga aqui, ó. Pra quem você dedica seu troféu? Pra minha mãe, que amanhã faz aniversário. Aê, parabéns pra você. Mais uma vez, Elisa, nos surpreendendo. Mais um sub-3. Chegou antes das 3 horas da tarde, ó. Major que nada. É a segunda vez em 6 meses que eu tô fazendo. Sub-3. Sub-3. Parabéns. Palmas, primo. Palmas aí. Aqui, olha a estileira. Não, ó. Olha o modelo. Toda na estileira. Tá toda trabalhada nós torcendo. Hoje eu tô, hoje eu tô. Hoje merece, né? É verdade. Pela mania. Já tinha corrido aqui? Aqui não, primeira vez. Achou que era plano? Não, eu sabia que era tanto. Que a galera vem na televisão e fala, ah, retinho. O tal, Delmon. Não, não. Eu sabia que não tinha tanto plano, mas não sabia que era tão lindo. 10? 10, 10. 21 não ia dar não. Tá maluco? Tô. Acabei de passar a placa do 10. Chegando na metade da prova ali. 10 e meio. Sentindo bem. Já um pouco cansado. Mas pelo menos tô passando com sobra no tempo. Pra fazer 3 horas, tem que fazer um pace de 8 e 30. Tô com um pace médio agora de 7,50 aí. 5. 7,55 então tamo aí com uma folguinha. Abriu agora a última volta. Bandeira branca, né? A Fórmula 1 não tem, né? Mas é bandeira branca do mesmo jeito. Última volta. Estou agora com 2 e 14. Ou seja, preciso fazer menos de 5 quilômetros em 55 minutos. Por enquanto mais que vai dar, hein? Agora tô meio sozinho, né? Porque o Paceboa fiquei eu aqui. E mais uma meia dúzia de gato pingado. Chegou o engenheiro da Honda aqui do Ayrton Senna. Veio homenagear também? Sim, com certeza. Olha, fala português. Isso foi uma convivência com o Ayrton Senna. Ah, é, é. Ah, é, é. Rai. Rai. Tô aqui conversando. Já é brother. Já conheço aqui, ó. Aí eu vi Ayrton, brinquei com o refé. Aí eu falei, Ayrton, tal, tal. E até brinquei. Falei, essa sua carinha de jovenzinho, tá um pouco acabado, mas é jovenzinho. Falei, você nem deve ter visto Ayrton Senna. Aí o que você me contou? Vi ou não vi. Mas eu me chamo Ayrton Ferreira da Silva por causa do Ayrton Senna, né? O nome Ayrton vem por causa do Ayrton Senna. Uma homenagem dos meus pais. Porque eu nasci no dia 9 de maio de 1994. Ou seja, oito dias após o acidente. Olha isso. E, mas daí eu falei, tá, nasceu depois e você acompanha, se acompanhou, daí toda a história, a trajetória da Ayrton Senna. E aí a primeira coisa que ele me mostrou foi aqui, ó. Olha aí o celular. Então você já deve ter assistido de tudo sobre Ayrton Senna, né? Todos os documentários possíveis, todos os especiais que a Globo já lançou. VHS, tudo que tem escrito Ayrton Senna, todos os filmes, livro, tudo, tudo, tudo que tiver, né? Caraca. O que eu vou atrás eu busco, eu vejo. Ou seja, Ayrton Senna infelizmente se foi, mas ele realmente deixou um legado da história dele, né? É certeza. Pra você que veio depois e, pô, você deve se inspirar bastante na história do cara, né? Até aproveitar e mostrar uma coisa que meu pai me mandou ontem. Eu nem falei pra ele que eu viria hoje aqui. Cadê? Ontem meu pai mandou uma mensagem, né? Esse cara me inspirou muito, e a sua mãe, por você ter o primeiro nome dele. É um vídeo da homenagem do Senna. Pô, que legal. Já já tem a largada do Suzuka, da Ayrton Senna Racing Day. E os box estão lotados, olha a tangente aqui, eles já se prepararam. Faltando dois quilômetros. Faltando um pouco mais de um quilômetro, um e duzentos mais ou menos. Três minutos, a placa do vinte tá ali. Três minutos pra fazer um quilômetro e cem agora. Liberou, liberou. Bora pra largada, vamos largar, vamos largar. Olha só o que nos aguarda ali, um sol. Rapaz, quilômetro vinte. Falei que ia dar, agora tá perigosa. Sou com o tênis na mão. Algum problema com o tênis? Não, o tênis é um ASIC Senna Nimbus 25. Muito bom. Entrou um bicho dentro do meu tênis e me mordeu. Caraca, em cima no tornozelo. Eu tirei rápido, agora tô subindo descalço. Eu tô aqui falando com o pessoal, a prova aqui é muito difícil, mas eu acho que é mais difícil correr de macacão e capacete. Vai correr assim? Vamos correr assim, vamos pegar o code, né? Fazer o possível, fazer o melhor. Pra chuva... Pra homenagear o Senna, né? Isso, tem que contar. O Senna gostava de correr na chuva, você prefere o sol ou chuva hoje? Ah, pra nós tanto faz. Na chuva, no sol, nós temos que fazer bonito. É isso aí, deixa eu ver. Levanta a bandeira aí, levanta. Duas e cinquenta e sete no relógio. O pessoal do cinco vai largar aqui, esperar um pouquinho. Como a gente tá chique, ó. Filmei que era aí, acompanhando a gente no percurso. Suando aí no 5K também. E no sol, que o sol tá de castigar, hein? Todo mundo. Ninguém falou que ia ser fácil, né? Ninguém falou que ia ser fácil. Que medalha difícil. Olha, 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 olha. Olha, olha. Nossa Senhora, hein? Tá pesado isso aqui, hein? Parabéns, hein? Aê, levanta, levanta. Aê! Mas você falou pra mim que não achou um capaceiro do tamanho dele. Aqui acho que tem, ó. Que pá, cabe. Esse cara eu encontro no Brasil inteiro. É o Batman, Zorro, Superman. Cada hora é uma fantasia. E aí? Tudo bom? Tudo certo, solzinho, julgiano? Rapaz, eu tô numa... Eu tô numa... Antes de nome? Num ciclozinho aí de corrida, que eu tô fora desde dia 17. Aham. Que eu tô viajando desde dia 17 aí. Show. Fiz uma... Opa. Boa dica, valeu. Boa prova, hein? Valeu, obrigado. Falou, vamos. Já tô tudo estragado aqui. Já correram, tá tudo em ordem, tudo certo, pelo menos? Sim. E você tava me confessando o que? Que você adora quem? Eu adoro sua namorada. Ah, corta! Não, corta! Não! Não, não, não! E aí, meu? Vibrando, muita emoção. Três. Vamos que vamos. Chegar aos cinco. Não tá acostumado a correr ainda? Primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Muito feliz? Muito. Tudo por conta do Ayrton Senna. É isso aí. Ídol, né? Tamo junto. Ídol maior. Valeu, mano. Valeu, mestre. Valeu. A prova tá contando com uma arena muito legal, com muitas ativações. Você pode tirar uma foto com o capacete do Ayrton Senna no pódio, cara. Você viu quem tá aqui também? Tem. Tio Maicon aí, ó. Tio Maicon aí, ó. Olha, Tio Maicon. Tio Maicon. Aí, ó, grande. Tio Maicon. Tio Maicon. Tio Maicon. Aqui tem muitos produtos da marca do Ayrton Senna. Inclusive, tem um boné sensacional, um boné amarelo. Eu já tô de olho nesse boné aí. Oi! É ela assim, né? Tudo bem? Tudo joia. Tô joia, menino. Tô aqui correndo uma pista. Quase que é alpinismo, hein? E só curtir no rolê. Só curtir, né? O troço de fofoca. Monstrão correu 21. Tem que aplaudir, né? Parabéns, irmão. Parabéns. Na próxima vez, pega o carro do Senna e vai mais rápido. Piste pra caramba com o motoboy e não me deu. Não rolou, não rolou. Quem disse que o Senna ganhou só duas vezes aqui, ó? Aí, ó. Mais um troféuzinho aqui, mano. Parabéns. É uma outra, velho. Parabéns, mano. Tiagão tá aqui com a mãe. Primeira prova. Fez 5K. Tava todo preocupado aqui com a mãe. Por quê? Qual que era a preocupação dele? Ele acha que ele foi o último da prova. Você fez quanto tempo o 5K? 36. 36, Marcão. Nessa piramba aqui de Interlagos. Quanto tempo aí, da calor. Pera, detalhe. Quantos anos? 11. 11 anos, pô. Ó, vai que tem futuro. Você vai ver quando você pegar uma planinha. Você vai mais rápido que o Ayrton Senna, cara. Vai de boa. Tamo aqui com o nosso amigo Leco. Beleza, galera? E olha que coisa legal. O Leco puxou o pai, que veio por causa do Ayrton Senna. E sofreu aí, correu, pegou muita subidinha. Peguei. Tomou um solzinho. Aí parou de cornetar os caras. Porque se de carro já era difícil, imagina subindo, né? A subidinha boa, o solzinho bom. Agora ele sabe o percurso de Ayrton Senna. Vai continuar correndo ou não? Boa. Já vai lá, ele já correu. Já vai correndo. Então vai continuar aí, ó. Tá registrado. Parabéns, viu? Valeu, Leco. Bom te ver sempre, irmão. E aqui tem um espaço, cara. Uma exposição muito legal. Com muita, muita coisa bacana do Senna. Macacão, capacete. Tem da Lotus Preta, tem da McLaren. E tá exposto aqui, gratuito. Quem veio participar, quem é fã de Fórmula 1, quem foi fã de Ayrton Senna. Certamente curtiu muito. Foi uma baita experiência aqui essa prova. A vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo social. Tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá.